E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro, e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje trazendo o jogo do Guri. O Guri de Uruguaiano, o humorista aqui do Rio Grande do Sul. Pra quem não conhece, procura no YouTube, os vídeos deles são bem legais. Vamos jogar no joguinho oficial do Guri, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, dá aquela força. Ajudem o RetroGamesBR a passar dos 3.500 inscritos, se já passamos melhor, ajudei o aula do História do Web a passar dos 1.000 inscritos, se já passamos, melhor ainda. 2020 é o ano de bombar nas monetizações, pessoal. Já falei demais, bora pra vinheta. Beleza pessoal, vamos começar aqui a jogatina. Eu nunca joguei o joguinho do Guri, eu não sei como é que é. Eu vou jogar com o Guri de Uruguaiano, porque o Licurgo tá bloqueado. Então eu escolhi meu player, sou o Guri. Como é que é? Eu vou, eu tenho que ser no clique, tá, é no clique e pula. Então, no princípio, o que é o mais fácil? Manter o dedo pressionado pra planar. Ah, saquei. Beleza, tudo pronto. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem uma grelha de churrasco ali, rapaz. Primeira fase, capital. Vamos ver, ó. Estamos na capital, tá carregando o joguinho do Guri. É aquele joguinho de correr e pular e tudo mais. O Guri vai solito, ó. Ah, tem os quero-quero ali, rapaz. Ah, cai na água, droga. Mas que barbaridade. Toda vez que eu caio na água, eu morro, tá. E quando eu pego a Kui, eu saio umas barbaridades. Ah, droga. Tá, é difícil mirar e planar. É que eu sou muito ruim, tá, pessoal. Mas nós vamos passar nessa primeira fase. Pelo menos da primeira fase. Se vocês curtirem, a gente vai mais uma vez. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim mesmo. Ah, meu Deus. Eu tô errando nessa hora de parar de planar, Guri. Ó a propagandinha aí. Deixa eu valorizar pro nosso amigo Guri de Uruguayana. Mas que barbaridade, cara. Eu fico caindo sempre na mesma parte. Agora eu vou passar. Ai. Aí, agora vai, agora vai. Agora engatou. Aí, rapaz. Bandeirinha. Mazar. Ó a arena do Grêmio ali, rapaz. A arena do Grêmio. Mazar, garuço. Aí, rapaz. Agora estamos engrenando. Aí, Mazar. Aí, estamos engrenando agora. Agora está dando jogo. Olha lá no fundo, ó. Estádiozinho do Inter, beira do lago. Olha aí, rapaz. É jogo de atenção. Quem tem dedo. Ah, quem sabe... Ah, não. Estava indo bem. Mas que barbaridade, cara. Não sei quando é que acaba essa fase. Tomara que eu não volto para a mesma parte. Vamos lá, Guri. Estão indo bem. Mas que a gente está... Isso aqui não é início, né, rapaz. Olha, eu voltei tudo. É sério? Caramba, Guri. Tu está me tirando. Mas que... Ah, eu tenho tempo para passar ali. E aqui, rapaz. Yakuya. Pegando. Masa. Vamos lá, Guri. Vamos lá, vamos lá. Um minuto e meio. Eu tenho que resistir um minuto e meio. Ai, ai, ai. É que aqui eu não jogo no touch, né. Eu jogo no mouse. Então, eu tenho... Tenho... Meu Deus. Tenho que me equilibrar aqui nos... Nos toques. Mas que falta de opção, rapaz. Morri na bomba, mas eu vou passar dessa fase. Vamos lá, de novo, Guri. Vamos, Guri. Vai que dá, vai que dá. É toda questão de uma organização de eu controlar o dedo. Aí, agora vai. Boa, boa, Guri. Masa, eu tô... Tô ficando cheio de masa. Aí, tá ruim. Tá ruim. Tá, tá, tá fluindo. Tá fluindo. O afobado é tentar pegar tudo uma vez só. Aí. Tentar pegar o que der só, Guri. Vamos lá. Falta um minuto pra acabar a fase. Tenho que me manter vivo um minuto. Masa! Aí. Tá indo, tá indo. Vamos lá. Mas que barbaridade. Mas que barbaridade. Eu paro dessa bomba. Eu não consigo passar da fase. E der propaganda, mas não faz mal. Vamos lá. O brabo é que tem que ir dedo em vista a fase. Não tem um checkpoint, rapaz. Mas bem, nasceu. Masa! Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É legal esses joguinhos de correr e tudo mais. O ruim é que eu sou muito ruim, pessoal. Bom, eu não preciso falar. Vocês estão vendo, né? É claro. É verdade. No touch, de repente, era mais fácil. Mas a sensibilidade que a gente tem que ficar no mouse é diferente. Vamos lá, vamos lá. Tem que dar certo. Ó, ó. Ó lá o... Ó lá a arena do Grêmio lá atrás, Guri. Dá uma planadinha aqui e às vezes resolve. Mas às vezes a planada tá me atrapalhando. E é exatamente sempre nos mesmos lugares. Aí, Guri. Virou uma calhambota, que nem diz os mais velhos. Vamos lá, vamos lá. Falta... Alguns segundinhos. 50 segundos pra acabar a fase. Vai, tio. Vamos lá. Aí, aí, aí... Não! Droga, eu achei que ele planava mais um pouquinho e voltava 30 segundos. Agora vai dar certo. Porque agora eu já entendi que... É só pular. Aquela parte não precisa pular nada. Agora vai dar certo. E já fica a dica aí, pessoal. Quem... Quem tem... Facebook. Quem gosta de zapear no YouTube e ver videozinhos aí. Quem é principalmente do Rio Grande do Sul aí. Que entende mais as piadas de gaúcho. Confere aí o Guri de Uruguaiana, rapaz. Tem Instagram. Tem Facebook. Fala, sei lá, que ele é muito legal. Muito divertido. O Guri de Uruguaiana. Masa, Guri. Bora pegar essas cunhas, rapaz. Que jogo mais difícil, Guri. Podia ter facilitado um pouco, né? Não. Tem os que parece que vai cair, rapaz. Eu piso bem na beiradinha. Mas não tenho certeza se vai cair ou não. Masa. Aí tem que ser só no touch. Tuk, tuk. Aí, bora. Pegar a moedinha. A minha vida eu acho que é só para... Para os pardalzinhos. Porque essas bombas aqui eu caí uma vez e já era para mim. Aí. 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 Ah, meu. Não dá. É sempre no mesmo lugar. Eu vou tentar, então, nessa última parte, já dar uma planadinha para o segundo. Porque não está dando certo. Mas vai, vai. Agora vai rolar. Agora eu já estou com a manha da fase toda aqui. Não tem essa. Mas... Mas... A tendência é eu morrer, mas eu vou, tô quase pegando a mãe, falta só aquela última estratégia ali dos últimos 30 segundos. Vocês vão ficar hipnotizado de mazá, tanta cuia que eu vou pegando, aqui ó, cada cuia é um mazá, vai lá Guri, só acho que o Guri devia ter incrementado mais umas frasezinhas na hora da cuia, tipo umas duas, três ficar intercalando aqui, só o mazá vira lavagem cerebral, daqui é tipo um caneta azul. Vamos ver, é na parte quando falta 30 segundos. Ai, ai, quase que eu quero, ai, ai, 45, 44, é nessa parte aqui. Aí, passei, ai, consegui passar da fase, mas que bárbaridade. Pô, duas estrelas? Bom, tá bom, melhor do que nada, vamos ver aqui as fases agora, olha ó, já estamos aptos a ir ao litoral, gurizada, se vocês querem que eu continue, manda nos comentários. Fernando, não desiste, segue, continua, sei lá, diz pra eu ir, pô, joguinho difícil, rapaz, vamos marcar o Guri de Gaiana e dizer aqui ó, joguei teu joguinho, rapaz, e é bem legalzinho, quem puder se inscrever no canal, eu já agradeço, aqui o Aluno da Aula do História da New York 3.0, eu agradeço, nos parceiros que estão na inicial do canal, também eu agradeço demais, muito obrigado, falou gurizada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri